Bora ver esse vermezinho aqui no microscópio? Você já deve ter visto as planárias no seu livro de biologia. Será que elas são assim mesmo na vida real? Elas são uma das representantes mais famosas do filo dos plateumintes e são conhecidas pelo seu forte poder de regeneração. Cortando ela em pedaços, cada pedaço dará origem a uma nova planária inteira. Na cabeça elas têm esses ocelos, que não enxergam a imagem, mas distinguem a luz da escuridão. Eu tô com dó de cortar elas ao meio pra ver o processo de regeneração. Vou esperar elas crescerem mais. Então já me segue aí pra acompanhar toda a jornada. Quem aí lembra do vídeo que eu fiz das planárias, falando que elas se regeneram e tudo mais? Pois é, custei criar coragem, mas parti uma no meio pra gente acompanhar todo o processo de regeneração no microscópio. Deu dó, eu confesso, mas elas não sentem dor igual a gente não, tá? A vítima foi essa daí, que assim que foi partida já foi um pedaço pra cada lado. A parte que ficou com a cabeça era que eu tava mais botando fé que ia pra frente. Mas a pamonha saiu da água, eu não vi e ela morreu desidratada. Olha ela aí, toda esturricada, coitada. Já a outra metade, olha aí, firme e forte no processo de regeneração. Cinco dias depois da divisão, já tinha uma nova cabeça apontando. E vinte dias depois, tadá, uma nova planária.